O presidente Lula vai se reunir com alguns líderes da América Latina para discutir o avanço da direita em alguns dos países latino-americanos. O professor Manuel Furriella, que é professor de Direito Internacional da Faculdade Metropolitana Unida, gentilmente aqui. Professor, muito grato por atender a Nova Brasil. Bom dia. Professor, a gente pode dizer que essa constatação política, ela funciona como um pêndulo. Ora vai mais para a esquerda, ora vai para a mais direita. É possível pensar assim ou não? Sim, a gente tem períodos, ciclos, onde a esquerda acende mais fortemente ao poder na América Latina e em outros períodos onde é a direita. E geralmente é um tipo de cenário que acontece na maior parte dos estados da América Latina ao mesmo tempo. Ou seja, não são, em geral, salvo alguns episódios, questões isoladas. Então nós tivemos, agora recentemente, no ano passado e retrasado, uma nova ascensão da esquerda. O próprio Brasil fez parte desse fenômeno com a eleição do presidente Lula. Chile com Boric, aliás, no Chile é a primeira vez que a extrema-esquerda chega ao poder desde o governo Pinochet, desde que o governo Pinochet tomou o poder em 1973. Teve a sempre-esquerda lá governando, mas a esquerda, assim, mais ao extremo, é a primeira oportunidade. Na Colômbia, também no Equador, no Peru e aqui no Brasil. Na Argentina isso já havia ocorrido um pouco antes. Mas agora nós temos um cenário bem interessante. Apesar do Executivo, das presidências da República, na maior parte dos países latino-americanos, México, também esqueci de mencionar, muito importante, estarem com a esquerda, em vários deles, agora o pêndulo girou para a direita novamente, mas nos parlamentos, no poder legislativo. No Brasil nós tivemos esse cenário. Há uma grande quantidade de deputados e senadores mais à direita, mais conservadores. Na última eleição da Argentina esse fenômeno também aconteceu, e mais recentemente no Legislativo Constituinte do Chile, onde há uma grande maioria da direita, apesar da presidência da República estar na extrema-esquerda. Então, sim, é um pêndulo, é um cenário oscilante. Professor, essa pergunta entre esquerda e direita, na maior parte dos países latino-americanos, se dá para um processo democrático? Em geral, sim. Nós temos poucos fenômenos e fogem do cenário democrático na América Latina. Nós temos alguns problemas relacionados com regimes não democráticos, principalmente na América Central. A Nicarágua tem esse fenômeno. O presidente Ortega, ele é um autocrata, temos também esse cenário na Venezuela, mas, em geral, é pelas vias democráticas. Mesmo no Brasil, esse cenário se confirmou. Então, em geral, na América Latina, é pela via democrática. Compreendo. Temos eleições à vista em alguns países latino-americanos? Tivemos agora, recentemente, no Paraguai, não é isso? Agora teremos eleições, se não me engano, na Argentina, acho que em outubro, se eu não estou enganado. Sim, agora é na Argentina. É, talvez, agora nós temos um novo ciclo à direita, que o Paraguai estreou. O Paraguai foi um líder de direita eleita, o Paraguai foge um pouco da lógica da América Latina, já não é de hoje. Mas lá houve essa eleição. Na Argentina, há uma grande chance de termos a direita de volta ao poder, porque o governo atual do Fernandes de esquerda está passando episódios difíceis relacionados com a recuperação da pandemia e com a inflação alta. E também, porque a Argentina, já há muitos anos, não é questão que envolve o governo atual, está envolto numa crise. Mas, talvez, comece-se um novo ciclo que envolva os executivos, novamente, retornem à direita. Mas, de qualquer forma, nesse tempo, atualmente, nós temos esse cenário. O executivo, liderado por governos de esquerda em geral, e o grande parte dos legislativos à direita. O que causa, aí, um tipo de cenário que talvez seja inédito. Então, nós temos que aguardar os próximos ciclos de eleição. A Argentina vai estrear, agora, esse grande período, para que a gente faça constatações de como os eleitores vão reagir, agora, dentro dos próprios estados, dos próprios países, com o executivo e o legislativo desalinhados em termos de ideologia. Mas, em termos de governos, de poder executivo, em geral, a América Latina, ela está ainda no pêndulo da esquerda. E, como o país-chave, como é o caso do Brasil, estrearam, o caso do Brasil, da Colômbia e do Chile, estrearam relativamente recentemente um novo ciclo de esquerda, se esses governos forem bem-sucedidos, talvez a gente mantenha esse perfil ideológico. Caso contrário, nós vamos ter aí, novamente, o pêndulo caminhando à direita. O caso do Paraguai pode ser isolado, como eu disse aqui, ou pode ser a estreia de um novo ciclo, a volta à direita. Tudo vai depender do sucesso dos governos de esquerda, que, hoje em dia, encabeçam os países principais da América Latina. Brasil, Argentina, Chile, México e etc. Professor, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia. Bom dia. Professor Manuel Fugueira, professor de Direito Internacional. Está aí, então, o professor explicando para a gente que é realmente um pêndulo, né? Hora vai para a esquerda, hora vai para a direita. E ele acabou de dizer que a maior parte dos países latino-americanos fazem essa troca através de um processo democrático.